Com base nesses dados e considerando esses valores percentuais enunciados como aproximados, a razão, opa, problema de razão, entre o percentual de habitantes nos quais foi aplicada a dose de reforço e o percentual de habitantes que receberam a segunda dose da vacina contra a Covid nessa ordem, é, nessa ordem, é, opa, problema de razão. Show de bola. Técnica R me diz o quê? Aqui, opa, problema que pede a razão, né? Probleminha que pede a razão, família? O probleminha que pede a razão, o que você faz? Monta uma fração, acabou. Uma fração, porque razão é uma fração. Show de bola, já sei o que fazer. Bora lá, viu como tem um método que te ajuda? Razão, o cara de cima ou de baixo, ele falou ali, te ajudou. Então, ele quer a razão do reforço para quem tomou a segunda dose. Então, nesse texto todo, eu só tenho que achar, quem tomou a dose de reforço, segunda dose. Vou para o texto, vamos lá para o texto, ó. O vacinômetro, vou para percentual, né, cara? Aqui, ó, esse percentual, ó. Aqui, ó, 71%, ó, primeira dose, 71%. Opa, segunda dose, em torno de 50%. Opa, legal. 47 mil receberam a dose de reforço, cerca de 18%. Ele quer percentual, cara, ele quer a razão, ele tem percentual. Então, eu vou pegar quem, galera? Eu vou pegar quem, ó. Primeira dose, eu nem marcar, nem marca, nem precisa marcar, tá? Marca só a segunda dose de reforço. Vamos lá, reforço foi cerca de... Opa, calma aí, apaguei, né, para eu pagar. Segunda dose foi, é, reforço foi cerca de quê? 18% e segunda dose foi cerca de 50%, acabou. Simples assim. Porcentagem, porcentagem vai embora, pode simplificar normal, tá? Quando é uma razão. Vou dividir em cima e embaixo por 2. 18 por 2 dá 9, 50 por 2 dá 25. Simples assim. Textos enormes, por isso que o método detona. Qual gabarito, letra B49? Zero trauma? Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, né, um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Você vai levar um módulo, né, um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte e tirar dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar a sua dúvida. E mais 4 bônus exclusivos. Acompanhe aí, ó. Bônus 1. Você vai levar um e-book com 210 questões. Bônus 2. Você vai levar um cronograma do zero ao gabarito, onde fechamos esse edital em 6 semanas. Bônus 3. 3 simulados da UFRJ com estilo da prova. E bônus 4, incalculável. Mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de 6. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Ó. Continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia, ó, por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12. É isso mesmo. 12 de 30 e 72. Então, não perde tempo. Clica aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. 021. Anota aí, ó. 970044133. Falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê, ó. Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. Abraço.